A Defensoria Pública da União começou hoje um mutirão de atendimento jurídico de graça para a população de Arassatuba. Rodolfo Pardini, ao vivo, tem as informações para a gente. Bom dia, Pardini. Fala, casa. Bom dia para você e a todos. É uma oportunidade bacana para as pessoas que têm alguma pendência com o INSS de tentar resolver receber essa orientação. Mas, para participar, é preciso fazer o agendamento por telefone. Cada dia da semana, a Defensoria Pública estará em um CRAS específico. Os telefones estão aparecendo aí. Hoje, por exemplo, o atendimento é lá no ETEMP. Amanhã, quarta-feira, no São José. Na quinta, no CRAS do Centro. E na sexta, o CRAS de Moarame. Eu vou passar as informações e os telefones vão aparecendo para o pessoal poder anotar. Para participar desse programa, a pessoa precisa ter uma renda familiar de, no máximo, dois salários mínimos. E lá, ela vai receber orientações, por exemplo, sobre o Auxílio Brasil, dar entrada no seguro-desemprego, aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio reclusão e também o salário maternidade. Para participar, é preciso levar os documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência e também uma cartinha do INSS de que a pessoa teve esse auxílio negado. Então, ela terá a oportunidade de receber a orientação desses defensores públicos para saber como ela deve proceder para tentar entrar novamente e ter sucesso nessa causa. Então, reforçando hoje, atendimento da Defensoria Pública lá no CRAS do ETEMP, mas para participar antes, é preciso fazer o agendamento por telefone. Os atendimentos são sempre das nove da manhã até as quatro horas da tarde. Esse multirão de atendimento da Defensoria Pública é uma parceria da Prefeitura com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Casa Grande. Valeu, Pardini. Recardo do Dado.